Olá! Eu sou Perla, estou de volta com o Plants vs Zombies 2, aqui na Perseguição da Pene. Bom, turbinada de quatro folhas, é o trevo de quatro folhas, né? Que tem a ver com o sword, que tem a ver com o evento do zumbi sortudo que nós já fizemos, né? Eu já concluí, vocês assistiram a conclusão, apesar de que eu dividi em duas partes... Ah, é muito grande! Metade da parte deu 30 minutos? O evento inteiro dá uma hora. Tempo demais, né? Bom, vou chutar aqui que a primeira fase é Cidade Perdida. Um dos mundos que eu não sou muito fã, não. Depois esses outros três são da Perseguição da Pene Normal, que tem o trailer. E o último, eu vou dizer que é Trevas, Idade das Trevas. Estamos aqui com a Disparervilha! É interessante, né? Desparervilha não tinha nada a ver com o momento aqui, mas tá bom. Vamos lá. Fase 1, dificuldade 2 para Cidade Perdida. Vamos ver se eu acertei. Reduza a cinza zumbis 25 vezes e não tenha mais que 17 plantas. Então, não ter mais 17 plantas, reduzindo os zumbis a cinza. Daí... Ah, e agora? A Batata Mina reduz os zumbis a cinzas, né? Vamos de Batata Mina. Vamos nessa. Bom, essas bolinhas vermelhas... Põe fogo ali na fileira, né? Bom, mas aí eu vou de Junco Relâmpago. Não pode ter mais que 17 plantas. Vou de Batata Mina primitiva. E... Eu pensei em fazer uma armadilha. Usar a Batata Doce. Para atrair os zumbis para a fileira que põe fogo. Acho que a Batata Doce é meio fraquinha. Vamos. Ah, não pode usar a Tamar Amante. Filhos da mãe, eu ia pôr a Tamar Amante. E o poder do adubo. Aí a gente já trai a Mãe e os zumbis. Bloquearam. Mas eles estão... Ele é fã, muitas coisas da gente. Olha, bloquearam a... Bomba Romã. Nó explosiva. Filamenta. Ai, mas eles são muito danados. Nossa, bloquearam todas as plantas de fogo. Como é que eu vou reduzir os zumbis às cinzas? Não bloquearam essa daqui, ó. A flor meteórica. E agora, o que mais que eu faço reduzir os zumbis às cinzas? O tomate eu faço também. Mas precisa de muitos sóis. Na verdade, precisa de muitos sóis. Vou pegar a salve, então. Ah, vamos lá. Não pode ter mais que 17 plantas. Então eu vou ver com esse negócio do tomate. Se conta colocando as plantas. Bom, com o Junko Relâmpago eu acho que eu já consigo. É só uma horda. Deixa eu colocar a batata doce aqui pra ver se vai atrair eles. Eu tô colocado lá em cima, né? Ixi, lá vem esse filho da mãe com esse negócio. Ai, não deu tempo. Eu não podia ter plantado aqui embaixo, né? Aqui embaixo explode. Nem sei o que aconteceu com a batata. Ah, ela queima! É, o meu negócio não tá muito bom, não. Já foram... Vai indo pro segundo carrinho. Não ultrapassei o limite de... De plantas ainda, porque... Eu não consegui nem plantar direito. Nossa, o salve me salvou. Não tem mais carrinho. Falta 13 ainda. Nossa, tá ruim o negócio, hein? Minha estratégia tá ruim pra caramba. Nada de reduzir os zumbis a cinza. Acabou, né? Agora é só o piano. Ai, é nada. Horda final. É, só isso eu tenho bastante, né? Só não tô conseguindo usar. É, deu só sete. E sete plantas ficaram faltando. Tá bom também. Nem sempre dá pra vencer todas. Mas eu achei um pouquinho mais difícil. Ah, bom. Pode ser as plantas que eu peguei que tava ruim demais, né? Apesar que se tivesse vinha explosiva... Tamar amante... Ah, isso não é verdade, né? Não perca mais que três plantas. Manteiga zumbi 25 vezes. Ai, que tal o problema, né? Eu quero ver se tem zumbis. Vou... Explosão grave. Que daí empurro eles pra trás. Ah! Tem devorador. Ai, o cara da cadeira, ele é chato pra caramba. Bom, manteiga. É o milho. Alfaça manteigada e douradinha. É eles que tem manteiga. Deixa eu ver aqui mais. Não perca mais que três plantas. É a douradinha, não posso tem por. É fraquinha demais. Alguma coisa que paralisa os zumbis. Tive uma ideia. Vou congelar. Empurrar pra trás e remover túmulos. Deixa eu ver. Ai, não pode. Perde planta. A bug set já pode. Se o zumbi não comer, né? E agora eu fico meio sem opção. Fura-couve não pode. Não perca mais que três plantas. Hum. Deixa eu pôr o gazucumelo aqui. Pulboliche. Não pode perder plantas. Não posso esquecer. Então, não pode ser planta que desaparece. Ah. Planta que pode ser comida. Não também. Vou pegar aquele outro inervilha. Mas não sei se vou usar. Por enquanto, eu vou ficar apenas com o milho e o alface. E ainda assim, eu fico meio preocupada ainda. Dessas plantas serem destruídas. Porque os zumbis estão fortes pra caramba. Vamos pôr mais milho. Quem sabe a gente tem mais chance de manteiga, né? Ah, vamos nessa, né? Vamos descobrir o que vai dar. É. O milho tá jogando bem manteiga, ó. Legal. São três hordas. Vou dar uma aceleradinha. Já contou três. Ah, se jogar manteiga de novo, conta. Legal. Agora ficou bom. Esses zumbis cantarolando demais. É, manteiga acho que vai dar. Só não posso perder as plantas. Ixi, lá vem aquele mago. Aí. Não dá tempo de ir destruindo alguns zumbis. Até chegar no mago. Eu tenho mais um poder do adubo. Aê, explodou um grave. Ai, caramba. Eu preciso ter minhas plantas de volta. Não, ovelha. A ovelha não serve pra nada. Olha aí. Não tem mais poder do adubo. Já coloquei. Já consegui jogar manteiga em todo mundo. Mas agora eu preciso destruir todo mundo. Ah. Isso não é legal. Eu não tenho mais ataque. Nem sóis. E não posso arrancar as plantas. Tenho duas de resto. Vai tudo escarrinho. E vão embora. Ah, esses mago. Pronto. Destruiu o resto das minhas plantas. Ah. Estão tudo berrando ali. Então, não está surtindo defeito nenhum. Bom, se o carrinho passar aqui. Mata esses magos. E aí, volta a minha planta. Ah, volta a planta. Aí o mago morre também, ó. Aí pronto, ó. Zero planta. Não posso perder mais nenhuma. Vamos soltar o carrinho. Pronto. Tá aí. Pelo menos conclui os objetivos. As ovelhas inflamam. Bum. Spot. Dia três. Nível dois. Por enquanto vai no mais ou menos. Hum. Mantenha viva as plantas em perigo. Eletrificar zumbis dez vezes. Vamos ver se o jogo colabora, né? Ah, é o juba. Encolhe zumbi. E percura. Eu vou experimentar o encolhe zumbi. Esse eu acho que eu não usei ainda. Ixi. Deu zumbi all star. Ah, esteira. Vai disparar ervilha aí, ó. O maior problema é segurar o zumbi all star. Eu vou colocar as disparar ervilhas na linha de frente. Pra ela segurar o zumbi all star pra mim. Que tal? Tadinhas, né? Alguém tem que fazer alguma coisa pra salvar o resto? Vou dar aceleradinha. São três hordas. Nossa, tem galinha. Tem galinha. Olha, minhas plantinhas até que estão indo bem. Olha aí, eu cheguei lá. Show. Nossa, eu tenho que ratificar zumbis. Não ratifiquei ninguém. Também? Não veio planta ratificar. Cadê minha lança banana? É, acho que eu não mantive protegidas as plantas. Nossa, não acabou ainda. É, isso não é legal. Não eletrifiquei ninguém ainda. Deixei a planta ser destruída. Só conclui um objetivo? Um. Ah, o primeiro eu não consegui. O segundo eu consegui. O terceiro eu não consegui. Vamos ver o quarto se eu consigo. Produza pelo menos 1.500 sóis. Derrote 45 consultoras de corp. Vai ferver consultoras de corp. Vamos colocar para os pacotes de semente. Nossa, é só uma consultora de corp. Nossa. Então tá. Duro que elas são tão rápidas. Pelo menos parei ela. Tem que destruir no máximo que puder. Muito longe a ragumelo não aciona o poder do adubo. Nossa, já deu 1.500 sóis. 1 de 2? 1 de 2? Por que que é 1 de 2? Ah, não derrotei a quantidade de consultora o suficiente. Faltou 1? Nossa. Ali é 1 restante. É brincadeira, hein? Devia ter explodido mais elas Eu vou jogar a fase 5 Depois a gente dá uma olhadinha no Dr. Edgar Zumbão Não é justo Então 3 fases eu não consegui vencer Só uma, vamos ver agora Já perdi pro jogo, mas Vai que eu consigo essa Pelo menos dá 3 a 2, né Não fica tão ruim pra mim Hum... Potução para vencer 4 milhões Mantenha viva as plantas em perigo É, isso não é legal Mas vamos lá, vamos de empurrão Grave, tem galinha Túmulo Ah, passou de nível Nossa, que legal Nível 12, mas não vou usar você não, tá Preciso de algo mais forte Como o que, por exemplo, né Vou pegar a espalha ervilha elétrica Endurecimento Alface amanteigada Salve solar Deixa eu ver se a turbinada está disponível Turbinada De 4 folhas Hum, essa só tem 3 E agora o que mais E agora o que mais? Hum... Um produtor de sóis Peguei salve já Verdade Vamos de batatamina primitiva Vamos nessa Prepare suas defesas Acabou o sonho Sério? Nossa, mas é muita maldade Ixi Essa é aquela fase Que Tem a necromancia Nossa, se dá um trabalho do caramba Deixa eu ver se eu consigo destruir ele Ai Completei aqui as As Disparo ervilha Estou pensando aqui o que eu vou fazer Não, estou pensando Estou pensando que eu não tenho sóis Ai, os túmulos Aqui eu faço amanteigada Pelo menos eu removo os túmulos Ali não vai adiantar Vai sair a faça amanteigada Para que o túmulo saia Para que o túmulo saia Ela ia... Tira essa Só para terminar daqui Apesar que Não, falta um minuto e vinte ainda Para terminar Deixa eu tirar essa salve solar Daqui também Colocar A faça amanteigada No lugar Que daí ela remove os túmulos Para mim Ai, mais um aqui Ai não consegue fazer a necromancia Só me importação Que está ruim para caramba, né? Vou dar uma aceleradinha no jogo Com 56 segundos É, não vai dar não É, vou perder para o jogo Quatro para um Deixa eu colocar aqui o endurecimento Ah, o endurecimento agora não vai me ajudar Vou colocar aqui o poder do adubuná Para a tatamina Que daí eu crio umas explosãozinha Não é que se sabe Aumenta a pontuação Ah, já era Só mantive viva as plantas em perigo Ah, tá bom Perdi de quatro para um para o jogo Perdi assim, né? Os objetivos As fases eu ganhei Teve fases que eu tive que usar o carrinho Mas tá bom também Bom, vamos de nível um, né? Nem pensar em nível dois Apesar que o nível dois ainda dá O três é que o negócio é feroz No três Nenhuma planta é suficiente Hum, tem poções maléficas Eu vou de Detona Chef Que dá uma ajudinha É o dragão de novo Vamos lá Eu vou colocar a dispara-ervilha Tá ali Não vou usar a dispara-ervilha, não Só que eu podia usar o deck de ervilha, né? Já que tá meio que em alta Olha lá Tem os ecorpião Hum Vou pegar o urzi Faz tempo que eu não uso Vamos lá Deixa ele passar na tela ali Dinossauro Ai, não vai passar na tela É pra mim Primeiro colocar as plantas Bom, já vou pôr as alfaça amanteigada aqui Elas já vão removendo o túmulo pra mim E Seguram ali pras poções maléficas pra ad nascer É engraçado que o dragão passa aqui por cima Esse é um dragão até meio Fortinho, né? Tem uma silhueta Bem desenhadinha Até invocado Vou colocar aqui pra ajudar Ó, quantos sonhos Uau Nossa As ervilhas estão como um sol Bom, a tripa ervilha, né? Peraí Eu vou te dar um jeito Ele invocou um palhaço Caramba Quase que ele me derrubou Todas as minhas ervilhas Flamejante Vou colocar mais sal E alfaça amanteigada Pra dar um jeito Caso o palhaço apareça de novo Deixa eu dar um jeito Ah, os ecorpiões já eram É, aqui minha alfaça também já era Vamos plantar outra Vou colocar mais uma Mais uma Mais uma urse Vou dar uma aceleradinha Que ainda falta quase 2 minutos Pouco menos de 2 minutos A gente dá uma aceleradinha Recolhendo moedinhas Nossa, o negócio tá forte mesmo, ó Aí Agora eu seguro aqui um pouco Bom, não vai nascer túmulo O problema agora é Ele cuspindo fogo, né? Aí que é uma chatice Cai na forma da gente queima Não tem problema Eu planto outra Olha aí, ó Olha aí se você gosta Destruiu minha sal Vou completar outra Minha alfaça 57 segundos Filho da mãe Olha aí Ele acha que vai me derrotar Pera aí que eu te dou um jeito Só não posso esquecer de pegar as moedinhas Moedinhas Ha! Deu só? Ganhei Ai, pulei Moedinhas Disparar a ervilha primitiva Nossa, obstáculo primitiva E disparar a ervilha A minha já passou de nível Agora demora um pouquinho Então é isso aí, galera Bom, depois eu volto Batalhar com ele o restante E faltam 5 dias restantes Quem quiser melhorar A disparar a ervilha Vamos lá Não é uma planta tão usada, né Mas tá bom Então é isso aí Vou ficando por aqui Obrigado a todos E até mais